Então, primeiro eu queria encerrar um assunto falando sobre o vegetarianismo. E, na verdade, o vegetarianismo é uma desculpa para a gente explicar uma coisa chamada de tapas. Então, dentre os diferentes tipos de púdia, de métodos de conexão com o divino, existe uma forma chamada de tapas. E tapas, muitas vezes traduzido como assese, vem dessa raiz tap, que significa esquentar. Tapiate. Está esquentando. E como que funciona? Funciona assim. Eu abdico voluntariamente de alguma coisa que a minha individualidade tem uma tendência a ir atrás. E, quando eu corto alguma coisa que a minha individualidade tem uma tendência a ir atrás, naturalmente eu fico com vontade e não vou. Eu controlo a minha vontade. E, nesse processo de abstinência dessa vassana, eu esquento. Eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu fico irritado, eu fico com um monte de coisa. E, nesse calor que é gerado por esse processo, eu uso essa energia para uma transformação espiritual. Esse é o princípio do tapas. Então, não há espiritualidade sem tapas. Tapas é o que mantém a gente o tempo inteiro conectado com o propósito espiritual. Existem vários tipos de tapas diferentes. Existem tapas associadas à alimentação, como o vegetarianismo é um deles. Mas não só isso. Tem gente, por exemplo, que só come antes do sol se pôr. Tem um monte. Não é estar fazendo jejum intermitente, está fazendo tapas. Porque o propósito não é emagrecer. O propósito é um oferecimento da vida que ele está fazendo. Tem gente que só come fruta. Tem um suami lá que só come fruta. Tem outros que falam assim, não, eu não vou comer tal, tal, tal item. Então, tapas associados à comida. Eu fiz um tapas que o suami passou para mim, que é não comer nada, todo ekadashi. Eu fiz por vários anos. Então, todo ekadashi, ou seja, de 15 em 15 dias tem um dia que eu não como nada. Só bebo água. Fiz isso também para ajudar com os processos internos. Em geral, os tapas estão sendo prescritos por um professor, por um guia que está falando para você. Olha, esse tapas ajuda para o tipo de personalidade e mente que você tem. Faça esse tapas. Existem tapas associados à fala. Então, às vezes é chamado de malnum. Eu fico sem falar. Aí tem gente que não fala, mas escreve. O que vê só. É um tapas também. Por mais que você esteja se comunicando, se comunicar escrevendo, que não é por WhatsApp, o cara leva um quadro negro, escreve e mostra para a pessoa assim, exige todo um esforço, sabe, que faz com que a comunicação seja reduzida e que você não fale qualquer besteira. Você não tem como contar uma fofoca, entendeu? Olha, você não sabe o que está acontecendo. Não vai acontecer. Entende? Você só vai e fala assim, onde é o banheiro, sabe? Onde é o sal, sabe? A comunicação fica restrita ao que você consegue escrever naquele quadro negro e o seu esforço, né? Exige gente que faz mal não completo. Tem um amigo que eu já fiz o maior malnum que eu já vi, foram seis meses de malnum completo, sem falar com nada nem com ninguém. Ele só podia falar com uma pessoa, que era uma mulher lá que podia ajudá-lo se ele precisasse de um remédio, alguma coisa assim, né? E para fazer malnum também, você não pode virar, por nenhum tapas, você pode virar uma mala, entendeu? Tipo assim, eu sou vegetariano, então fui convidado para a festa. Olha, você está me convidando para a festa, mas tem que saber, eu sou vegetariano. Você não pode falar isso. Por quê? Porque você não pode se tornar uma mala sem alça fazendo tapas. Isso é um dos princípios do tapas. Então, se você decidiu fazer tapas de ser vegetariano, de comer antes do sol se pôr, e o jantar for servido depois que o sol se pôr, você não tem o direito a ficar irritado. Sabe? Faz parte do tapas você olhar todo mundo comendo e não poder comer. Isso é o tapas. Existem tapas mais físicos. Por exemplo, subir a escada da penha de joelho, você entende? Tipo promessas, né? Coisas que a pessoa se propõe, né? Então, tem vários, vários tipos de tapas. Aí tem tapas, por exemplo, onde a pessoa não toma banho. Sério? E, inclusive, no candomblé tem vários tapas, assim, também, associados a receber entidades. Aí a pessoa faz assim. Durante 15 dias ela não toma banho, não come, um monte de coisa que ela faz, né? Então, tem tapas de muitas naturezas diferentes, né? Cada tapas tem um símbolo, cada tapas tem uma coisa a ganhar. No próximo Vedanta Camp, a gente vai ter os Fire Walkers. Aqueles que vão andar sobre o fogo, né? Vai ser um exercício que a gente vai fazer. Aqueles que se propuserem a andar sobre o fogo, eles têm que fazer um tapas. Durante 10 dias tem um monte de coisa que a pessoa não pode fazer, sabe? Aí essa restrição de um monte de coisa propicia uma entidade associada a andar sobre o fogo. Essa entidade abençoa aquela pessoa para poder andar durante ali os seus 10 minutos ali no fogo sem queimar o pé. Você entende? Então, o tapas, sabe? É uma assese. É algo que você naturalmente faria que você não faz. Inclusive, o tapas daquelas pessoas que se furam todas assim, sabe? Vocês já viram? O tapas dessas pessoas todas, eles ficam um mês usando só preto. Não pode andar de sapato, não pode cortar unha, não pode cortar cabelo, não pode passar desodorante, não pode passar perfume. Tem que ser só o cheiro do próprio corpo. Se eu não me engano, só lava os órgãos genitais. Tipo assim, você não pode tomar banho. Você pode ir lá e lavar os seus órgãos genitais e o suvaco só. Você entende? Durante um mês. Depois de um mês, aí fazendo isso tudo e cantando mantra, óbvio, né? O tapas também sempre tem alguma coisa assim. Tem um mantra que você tem que cantar tantas vezes por dia. Aí você vai para a fila da processão e aí eles furam sua bochecha, furam suas costas, te penduram e você não sente nada. E você faz o processo que tem para fazer. Então, você vê, o tapas não é um dia. Tapas é algo que dura bastante tempo. E ele vai se tornando marcas, sabe, da nossa história. Eu lembro da época, por exemplo, um dos tapas que eu fiz foi a memorização de um texto. Então, eu lembro da época que eu memorizava o texto. Tudo que aconteceu comigo durante aquele período. Tudo que passou, porque o texto é muito grande, você está ali envolvido todo dia, você tem que fazer o tapas. Ele fica cada vez mais difícil, você está entendendo. Aí tem um momento que você acha que você não vai conseguir. E você tem que abrir mão de um monte de coisa para ter o tempo para fazer aquilo. Então, tapas é isso. Então, esses tapas, eles têm símbolos por detrás. Na nossa tradição, a tradição desse White Road, o caminho branco, o tapas mais conhecido é o vegetarianismo. Ele só não é entendido, sabe? Por mais que a gente tenha prova científica, sabe, que comer carne vermelha faz mal, cientificamente comprovado, sabe, pelo menos a carne vermelha que servem hoje em dia. Talvez a do passado que secasse fosse diferente, mas a de hoje em dia faz mal, sabe? Por mais que saiba que todas as mudanças aí que são feitas no leite que a gente toma, inclusive todo o leite que é tomado hoje em dia de supermercado foi transformado em leite em pó antes, vocês sabem? Porque para poder estocar o leite sem estragar, o único jeito de estocar é virar leite em pó. Então, todo o leite que sai da vaca vira leite em pó e depois você joga água e vira leite de novo para botar na caixinha, sabe? E a gente sabe todas essas coisas e não é por causa disso que o tapas de ser vegetariano é feito. O tapas de ser vegetariano é a proposta, é você alimentar dentro de você o valor chamado de ahimsa, de não violência, feito através de uma decisão que a pessoa toma de que ela não vai mais, para sobreviver, matar animais. Você entende? Porque, pessoal, vai matar planta. Não tem jeito. Mas, para se alimentar, ela não mata mais animais. Mas ela pode matar para tomar um remédio. E o Dalai Lama, inclusive, come frango. Sabe? Por quê? Porque o médico passou para ele comer frango e ele não tem opção, é a opção que ele tem. Sabe? A gente não quer ter que enfrentar isso, mas, se por acaso tiver, essa pode ser a solução. E a gente não vai deixar de usar sapato de couro. Pode ter um tapas assim, você está entendendo? Mas o tapas clássico da tradição védica é você não se alimenta de um animal que morre para você comer. Sabe? Então, por exemplo, você poderia comer um ovo, apesar de que um brâmino ortodoxo não come ovo. Eu como. Mas você pode comer um ovo. A galinha não morre quando você come o ovo. Está tudo certo. Você entende? Ah, você pode pensar assim, poxa, mas se você for ver a condição de uma vaca, quando ela está sendo tratada aqui, ela é muito maltratada para o leite. Verdade. Você pode não ter vontade de comer o leite vendo como a vaca está sendo maltratada e é uma coisa nobre também. Mas é outro tapas. E está tudo certo também. Você pode escolher fazer esse tapas se você quiser. O importante é você entender que o tapas não está vindo por causa da decisão de como um fazendeiro trata a vaca dele. Você está entendendo? O tapas é entre você e a vaca. Sabe? E a verdade é que assim... Pessoal, alguém pode tratar mal um cachorro. Outro pode tratar mal uma vaca. Outro pode tratar mal não sei o quê. Esse karma não é teu. Claro que se você sabe que você vai alimentar uma coisa ruim, você passa a ser parte desse sistema também. Você entende? Mas o compromisso que a gente precisa ter dentro dessa história do tapas e do vegetarianismo é um oferecimento muito grande que uma pessoa está fazendo porque a carne é gostosa. Não é porque a pessoa não gosta de carne. Porque a carne é gostosa, porque é fácil de comer, porque tem vários nutrientes, porque tem não sei o quê, etc. E ela abdica disso em nome da vida dos animais. Então, esse é um símbolo de um tapas que existe dentro da nossa tradição que ninguém é obrigado a fazer. Eu não estou convidando ninguém a fazer esse tapas. Eu só estou explicando porque vocês vão ver. Pô, o professor é vegetariano. A família do professor é vegetariano. Será que tem que ser vegetariano? Por que eles são vegetarianos? Por causa disso. É uma sese que é feita. A família do professor é vegetariano.